O volante José Elisson, do Vitória, marcou o gol que deu o empate para a sua equipe em 1 a 1 com o Atlético Goianiense, neste domingo, 29, no Barradão. O jogador falou sobre o tento anotado e lamentou o resultado. Marquei o gol, mas queria a vitória. Temos que melhorar. Ver onde estamos pecando, onde estamos errando, continuar trabalhando. Não deixar a peteca cair. Jogar o brasileiro é difícil. Temos que continuar trabalhando. Afirmou o jogador. José Elisson não jogava desde abril, quando sofreu uma lesão no joelho no dia 9 de abril, no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova. Ele precisou passar por cirurgia. O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, para pegar o Vasco, às 18 horas, horário de Salvador, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou Vitória. O Vitóriaside da Rio de Janeiro, está muito בlega. E então, por favor, nãouca. E então, a